Olá amigos de Miracemi Região, aqui é o Marco Odia do blog Miracemi Foco News. Hoje é dia 6 de janeiro de 23, sexta-feira, agora são exatamente 2 horas da tarde, 2 horas da tarde. Eu estou aqui próximo ao ultra-guide, que é o posto Tangará, aqui na frente do... Próximo aqui, o nível do ribeirão transbordou aqui na rua, a água está estabilizada, até o momento está estabilizada. Eu mando adeus aquela baixa agora. Aqui é o próximo que é o posto Tangará, aqui ó. Aí tem o depósito de gás da ultra-guide. Aqui é a Norte Copa, a Norte Copa ali ó. Aqui na rua José da Silva Baço. No centro de Miracemi. Rápido Mрамadi. Rápido Mene, www.cara resumente ouro tradicional. Rápido Márquez. Aplausos